Esse recado, se você está precisando ouvir, então fica aí, fica aí, e se alguém precisa ouvir esse recado também, compartilhe esta mensagem, mandam te dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmos 30, verso 5, e tudo isso é verdade, às vezes nós choramos muito, e nos lamentamos, e até nos revoltamos, porque nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida, às vezes o propósito do Senhor, de Deus, não é o mesmo que o nosso, não é do jeito que a gente espera, ou não é do jeito que a gente deseja, Deus permite que você chore, Deus permite que você enfrente a guerra, mas você só precisa entender que, você não está só, mesmo neste sofrimento, se sentindo abandonado, abandonada, você nunca está só, Ele está contigo, Deus prova aqueles que são escolhidos, não pense que Ele não te ama, não, não pense isso, saiba que Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito contigo, ah, mas por que, está demorando chegar, Deus tem o tempo dEle, Deus pode permitir o choro, só que Ele consola, Deus pode permitir a dor, mas Deus cura, Deus pode permitir a prova, mas a recompensa, ela vai chegar, ela vai chegar, Deus pode permitir a queda, só que você vai se levantar, Deus permite a luta, só que a vitória também vai chegar, entenda, a sua vida está no controle de Deus, a sua casa está no controle de Deus, as suas promessas, as promessas que Ele tem guardadas para você, com muito cuidado, com muito carinho, e todos os detalhes vão chegar, o teu futuro está no controle de Deus, a sua história está no controle de Deus, então, o recado que eu tenho para você é, se aquiete, confie, fortaleça a sua fé e espere, o Senhor está a contemplar a tua causa, seja lá qual for, a sua causa, a sua situação, o que você esteja enfrentando agora, mas o Senhor se coloca de pé, para pelejar por ti, então, simplesmente creia no agir de Deus, confie, confie mesmo, confie mesmo, pois Ele tem o melhor para você e pode ter certeza, Ele está cuidando e está no controle de tudo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia clube!